Se você caiu neste vídeo aqui comigo é porque provavelmente você vai fazer o concurso da Banca Quadrics que quer entender um pouquinho mais sobre como funciona essa redação, como a banca cobra, como ela se comporta e eu vou trazer hoje pra vocês aqui aspectos de como a banca se comporta em relação à abordagem do tema em relação à correção, em relação ao tipo de texto, gênero e tudo aquilo que você precisa se ligar e estudar para mandar bem na Quadrics, vem comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, professor de português de redação aqui do Redação Online e eu tô sempre pra vocês aqui com um novo vídeo, uma nova dica e algo muito interessante pra que você aprenda e pratique mais redação, né? Pra você que é novo aqui no canal e não conhece a nossa plataforma de correção de redação o Redação Online é a maior plataforma de correção de redação do Brasil depois você dá uma olhadinha no nosso site, acessa aqui embaixo, pra você entender caso você queira que a sua redação seja corrigida nos critérios da banca, de acordo com o edital que você vai prestar concurso, tá? E, claro, né? Pra ficar junto aqui com a gente nesse vídeo e ter mais vídeos também eu quero que você já deixe seu like, ative a notificação e fique sempre aqui por dentro do canal pra você que vai fazer quadrics ou qualquer outro concurso, é muito importante acompanhar bastante os nossos vídeos e ter essa redação corrigida. Mas agora a gente vai falar de quadrics. Quadrics, então, né? Quem é essa banca? Como ela se comporta? E o que você precisa saber dela? se você já é concurseiro ou se você iniciou seus estudos recentemente agora e pegou de frente aí a escolhida banca quadrics no seu concurso até comenta aqui pra mim, né? Qual é o seu concurso, caso você já esteja aí estudando o seu edital Pra gente começar a pensar, né? E falar sobre quadrics gostaria que você entendesse que não é uma banca tradicionalmente conhecida por ser uma banca que dificulta a redação, tá? Até pelo contrário, é uma banca bem previsível, é uma banca bem simples em relação ao texto a abordagem do tema, a escolha, tá? Uma banca aí que a gente pode até comparar com aquela previsibilidade que a gente tem em relação ao Enem porque a quadrics não sai muito disso, tá? E a gente já pega até um gancho muito importante aí quando fala de Enem, fala de quadrics Por quê? Muito estudante de concurso público, muito candidato é acreditar na abordagem de que cada banca cobra um gênero dissertativo um gênero textual, um tipo de texto diferente, tá? Acontece? Acontece, tem estudo de caso, tem carta, tem texto em prosa, tem texto dissertativo argumentativo tem o não argumentativo Claro que acontece, a gente tem várias opções dentro das bancas, tá? Mas, o que existe também muito em comum é que muitas bancas, e a maioria, tá? A maioria, desde os estibulares aos concursos públicos, elas pedem o texto dissertativo argumentativo Tá? Isso é a máxima, assim, nos concursos públicos que tem redação, né? O texto dissertativo argumentativo Só que aí vem o concurseiro e ele entende assim, ó Texto dissertativo argumentativo para FCC é uma coisa Texto dissertativo argumentativo para o Enem é outra coisa Texto dissertativo argumentativo quadrics é outra coisa Isso faz sentido? Já isso é verdade? Não Texto dissertativo argumentativo é texto dissertativo argumentativo É um tipo textual, faz parte da nossa linguagem, tá? Não tem nada a ver com as bancas O que acontece? Vocês têm medo, vocês acham que vocês têm que estudar muito específico Claro que a gente tem que entender o específico Mas esse específico é assim, ó Entender como a banca gosta de abordar a temática E entender como a banca corrige, tá? Então, essa é a primeira crença que eu quero tirar da sua cabeça Quando você achar que Tem diferença aí no tipo textual, tá? Não, só tem diferença se for realmente um tipo textual diferente Vocês estão me entendendo? Quando pede texto dissertativo argumentativo é igual independente da banca, tá? Inclusive, eu vou ler aqui para vocês um tipo de proposta que a Quadrics Que a Quadrics já fez e fez recentemente e vai cair aí também para 2023 Que é, quando ela traz, tá? Quando ela traz o pedido, ela traz exatamente assim, ó Tema, tá? Vou aparecer com aquela para vocês Tema O comportamento passivo da evasão escolar brasileira O tema é Ó, vamos escrever aqui para vocês a tela Para vocês lerem O comportamento passivo da evasão escolar brasileira É isso que ela traz de temática Embaixo dessa temática, ela traz ponto 1, ponto 2 e ponto 3 Como se fosse uma espécie de roteiro A Quadrics gosta de trazer esse roteiro Que eu acho muito interessante Porque veja bem o que está escrito nesse roteiro, tá? Na abordagem de tema Esse é um tema que caiu em 2022, né? 1, defina as causas e consequências da evasão escolar 2, como a sociedade lida com a evasão escolar dos jovens E ponto 3 aqui Soluções para evitar a evasão Tudo isso que está aqui E a gente escreveu aqui para vocês Para que vocês possam ler e eu falei junto Nada mais, nada menos Que um roteiro para te lembrar Daquilo que você não pode esquecer E quando tem o ponto 3 Que fala sobre a solução para evitar a evasão Você lembra do que? Proposta de intervenção Proposta de intervenção ENEM Que é dentro do texto dissertativo argumentativo Percebeu? Que a Quadrics te direciona Porque essa é uma grande dúvida Eu posso escrever aí Ou não posso escrever proposta de intervenção? Pode sim Nesse caso aqui, tanto pode quanto deve, tá? Porque a própria banca já esclarece assim para vocês E outras, claro Às vezes trazem no edital dizendo Olha, não necessita Não quer dizer que não pode Só não necessita Não é um item obrigatório Tá? Então eu quero muito que vocês olhem para a Quadrics E pensem assim Poxa, tudo que acontece ali no ENEM É muito parecido com o que acontece na Quadrics Inclusive Como são os temas da Quadrics? Geralmente Com o viés de problemas sociais Tá? A evasão escolar é um problema social brasileiro Que é uma característica também do ENEM Ter um problema social brasileiro Quadrics e ENEM Estão ali muito pertinhos, né? Quantas linhas a Quadrics costuma ter? 30 linhas Qual é a questão da correção da Quadrics? Ela vai valorizar a argumentação Meio a meio Com a valorização da expressão E da escrita Essa é uma diferença entre bancas, né? Como que uma aborda a pontuação E como que outra aborda Às vezes uma banca dá mais pontos para você Pela expressão Outra banca traz mais a argumentação No geral As Quadrics, ENEM e outras bancas É mais valorizada A questão da argumentação Beleza? Então o que eu quero que você entenda assim Bem no geralzão Quadrics, tá? Quadrics traz texto de sentativo e argumentativo Cobra-se em repertório Cobra a divisão de quatro parágrafos Cobra a proposta de intervenção Cobra causas e consequências de um problema Que geralmente é um problema social brasileiro, tá? Não tem a cultura de trazer perguntas E tem a cultura de trazer para vocês um roteirinho Aí para que você produza ali a sua unidação Te ajuda a interpretar melhor a proposta, tá? Não é uma banca difícil Não é uma banca com problemas, tá? Pelo contrário É uma banca que já te traz a temática E já tenta trazer a abordagem ali Para que você entenda E consiga produzir Beleza? Quadrics é legal Quadrics vai trazer aí Vai ter muito mais concurso em 2023 É uma banca que está expandindo aí Às vezes vocês não acham tanto material aqui no YouTube Nem outros materiais de outros professores Abordando a Quadrics Mas a gente corrige também, claro Você manda o seu edital E nós corrigimos aqui para vocês Dentro dos limites do edital Que você vai fazer do concurso Seja qual for a banca, tá? Aqui eu dou um exemplo de Quadrics Que é muito importante para você Que está assistindo o meu vídeo Mas qualquer banca nós corrigimos Então eu vou te esperar lá dentro da plataforma Eu quero corrigir a sua redação E eu também te espero nos próximos vídeos Um beijo Bons estudos